A gente sabe qual é o dia do juízo, diz também a Bíblia que nós, os crentes, escreve o apóstolo Paulo, haveremos de julgar os anjos, provavelmente estes, que Deus tem guardado em algemas eternas, trevas e tudo mais, blá blá blá. O problema é, de que anjos Judas está falando? Que anjos são esses? Por que eles estão presos? Ah, você vai dizer, são os anjos que caíram com Satanás, aquele, segundo a maioria dos eruditos, um terço dos anjos do céu que foram arrastados pela cauda do dragão, né, quando se rebelou contra Jesus, contra Deus e tal, e foi expulso do céu por meio da batalha que houve com Miguel, o arcano. Pois bem, se esses são os anjos de Judas 6, eles estão presos, diz o texto, que estão em algemas eternas, guardados para o grande dia. Se eles estão presos, eles não podem interferir na vida desse planeta, nem na vida de ninguém, eles estão presos. Então quem seriam os demônios que atormentam tanta gente? Quem são os espíritos imundos que são expulsos em nome do Senhor Jesus por aqueles que seguem o Cordeiro? Ah, então são outros anjos. Outros anjos? Que anjos? O que eles fizeram? Por que eles estão presos em algemas eternas? O que significa não guardar o seu domicílio original? Afinal de contas, de quem Judas está falando? Eu também quero saber. Está no ar? Ou vejam só. Olá, é com alegria que em nome da Academia Teológica da Graça em Deus, começamos mais uma edição do programa Vejam Só, que vai ao ar segunda a sexta-feira, sempre nesse mesmo horário até a meia-noite. Eu agradeço o carinho da sua audiência e aproveito para convidá-lo a participar do debate. A sua ferramenta de contato conosco é o site vejãosó.com.br. Por meio dele você vota na enquete, posta o seu comentário e se qualifica para ganhar muitos prêmios aqui no programa. Daqui a pouco a gente fala dos prêmios. Antes eu tenho certeza que você quer saber quem serão os debatedores desse tema tão instigante. O livro de Judas é curtinho, mas dá pano para a manga. Aliás, dá pano para a toga, eu diria. O primeiro convidado é o reverendo Nilson Fontenelle Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, professor no seminário da sua denominação e ilustre debatedor do programa Vejam Só, de tudo quanto é tema polêmico. Tudo bem, Reverendo? Tudo bem, Reverendo. Prazer estar aqui para tratar desse tema, é um tema interessante. E nas outras vezes que foi debatido eu percebo que há bastante retorno, contato do pessoal, porque realmente é um tema que empolga. Então, para a gente é um prazer estar aqui. Você dá aula de que lá na faculdade? É exigência do Novo Testamento. Se você gosta do livro de Judas, eu acho interessante. Judas é um livro bem interessante. Curtinho, mas... Interessante, bem curioso. Você acha que Judas era irmão de Jesus mesmo? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque tinha outro apóstolo chamado Judas que não era o traidor, não é? Sim, mas eu creio que o Judas ali realmente é o irmão de Jesus. A própria tradição afirma que ele seria realmente o irmão de Jesus. Os pais da igreja falaram. Não, não. O outro Judas então não escreveu nada. Eu creio que não. Ah, não. Eu mesmo creio que não sei. Tinha dois. Um morreu. Tá bom. Foi substituído por Matias, que só aparece também na eleição, né? Aparecem uns certos políticos brasileiros. Tá bom. Esse é outro assunto. Então vamos para o outro debatedor, que é outra fera, frequente assíduo aqui no programa. Vejam só. Vejam só quando o tema é daqueles que ninguém mais aceita discutir. Pastor Elias Soares de Moraes, escritor, teólogo e integrante da Igreja Assembleia de Deus. E, assim, tá famoso hoje porque o programa que ele ajuda a fazer aos domingos na Rádio Musical FM tá pegando fogo. Paz e graça, pastor. Tudo bem? Amém, pastor Herber. É sempre um prazer enorme poder estar retornando aqui no estúdio da RIT para tratarmos de temas, assim, tão interessantes, tão intrigantes e empolgantes como esse de Judas 6. Pois é, o pastor Elias lançou há pouco tempo um dicionário etimológico, dá para o senhor mostrar o dicionário, pastor? Dicionário etimológico, né, de nomes bíblicos, que inclusive ensejou uma matéria de capas de 12 páginas da revista Apologética Cristã, né, que eu anunciava aqui. Esse dicionário ajuda a desvendar um monte de mitos a respeito dos nomes. Tem muito crente que fica com medo de dar determinado nome por causa do significado. O que o senhor pensa disso e qual foi o resultado da sua pesquisa, pastor? Bom, nós chamamos esta crendice, né, em primeiro lugar, de onomatomancia, que vem da palavra onoma, no grego, que é nome, e manteia, que é adivinhação. Logo, as pessoas que são adeptas a crer que o nome pode influenciar no destino ou nas vidas das pessoas, são também, de igual modo, chamadas de onomatomantes, ou seja, adeptos dessa adivinhação fundamentada nos nomes, que nada mais é do que, de acordo com a palavra de Deus, uma abominação diante de Deus. Os nomes não podem influenciar nem para o bem e nem para o mal. Se existe um nome que pode mudar a vida de alguém, é o nome de Jesus. Então, se o que o senhor está falando, não teria problema nenhum alguém dar o nome de Nabucodonosor para o seu filho? Não. Existem nomes que nós deveríamos evitar, não por uma crendice de influência A ou B, mas por uma questão de ser um nome pejorativo, que vai acabar atraindo sarcasmos, risos, bullies, chacotas, bullying. Então, seria interessante evitar esses nomes. Mas, existe na área do direito, se não me engano, a lei 6015-73, ela dá possibilidade para a pessoa que quiser fazer a mudança do pré-nome. Se ela tiver o nome e o sobrenome, então ela está arruinada. Agora, se for arruinada no sentido de, vai continuar sendo motivo de chacota, mas se for somente o pré-nome, ela pode fazer uma mudança do ponto de vista jurídico, ela pode pleitear isso aí, mudar o seu nome. Eu acho tão bonito, assim, Nabucodonosor. É, é interessante, Nabucodonosor. Muito bonito, assim, sonoro, comprido, não vai ter o nome. Não, mas tem outro, bem interessante, Maer Salal Hasbaz, para homem. Qual que é o nome? Maer Salal Hasbaz, é o filho de Isaías. É, toda presa, não, porque é? É, rápido, despojo, presa, segura. Despojo, presa, segura. Se for filha, pode ser trifena, trifosa, trifosina, aí fica a opção de quem quiser. Como chamam seus filhos, pastor? Olha, Davi. É, né? E a amiga e eu, a esposa é Débora e eu sou Elias. Tá bom. Toda uma família bíblica. Família bíblica. Amém. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E como é nosso hábito, recente, mas é, né? Quando os temas são bíblicos ou teológicos, nós trazemos um seminarista, para nos ajudar a apertar os convidados e trazer a visão de quem está se deparando com aquele tema do ponto de vista acadêmico. E o seminarista de plantão hoje é o Luiz Henrique Portela Faria, que é do Seminário José Manuel da Conceição. Seja bem-vindo. Como é que vai? Paz e graça. A paz. Muito obrigado por convidar-me e por me dar a oportunidade de, junto com os convidados, né, de gerar tantas dúvidas que nós, como estudantes, temos com relação a esse tema. Você está em que ano lá no JMC? No terceiro ano. E a sua igreja é coerna? Eu sou da Igreja Presbiteriana de São Vicente, no litoral, né? É. Primeira igreja da cidade. E lá eu trabalho como seminarista com adolescentes e jovens. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Vamos para a matéria de abertura e a gente já volta com o debate no Vejam Só. Anjos. Quem eles são? 35 livros na Bíblia mencionam a existência desses seres, em 275 referências. De acordo com as escrituras, eles foram criados antes da criação do mundo, num estado de santidade, dotados de várias virtudes. Mas conforme escrito no livro de Judas, alguns desses anjos não permaneceram dentro dos limites de autoridade otorgada por Deus, e por isso foram condenados. Aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Alguns estudiosos sugerem que esses anjos são os mesmos que se rebelaram com Lúcifer e o acompanharam em sua queda. Porém, como explicar a condição de aprisionados em trevas, se os anjos decaídos são instrumentos ativos de Satanás, até os dias de hoje, sob domínio da terra? Então, quem são os anjos de Judas 6? Há quem diga que são pastores que se apostatam da fé, tendo como justificativa a ideia de que os pastores são os anjos da igreja. E no texto de Judas, estes pastores desprezariam o principado ou a dignidade e abandonariam sua habitação, ou seja, a igreja. No entanto, pouco menor que os anjos, Deus fez o homem, como diz Salmos 8. Logo, se tem a ideia de que os anjos não podem ser comparados aos homens. Mas se os anjos aprisionados de Judas 6 não são os decaídos com Lúcifer e muito menos os pastores desviados da igreja, ou vejam só a pergunta, quem eles são? Só uma correçãozinha aí, a referência de Salmo 8 precisa ser melhor discutida e explicada, a gente pode até fazer um debate sobre isso. Quem é que a Bíblia diz que foi feito pouco menor do que os anjos? Porque tem uma referência em hebreus aí que vai trazer problema. Mas, esse é outro assunto. Vamos lá. Nós estamos falando de Judas, não de hebreus nem do Salmo 8. Quem são os anjos mencionados em Judas 6? Vou começar aqui com o pastor Nilson Fontenelle Piedade, que já está acostumado a defender posturas não muito comuns, mas sempre muito instigantes. E ele vai deixar para depois, por que ele pensa o que pensa. Agora ele vai declarar o que ele pensa a respeito da identidade desses anjos. Pastor, eu creio que esses anjos de Judas 6 não são os anjos caídos juntamente com Satanás. É uma outra casta, se puder chamar de casta, uma outra legião de anjos, que tem a ver com aqueles anjos lá de Gênesis, que tem a ver com os anjos lá que Pedro cita, os anjos em prisão, também citado que Jesus vai e prega os espíritos em prisão. Eu creio que são uma outra legião de anjos. E essa legião de anjos, ela, na Terra, ela teve uma influência muito forte nos dias do Dilúvio, que antecederam o Dilúvio, como também esse grupo de anjos tiveram uma participação decisiva no que aconteceu em Sodoma e Gomorra. E por isso que o texto de Judas, inclusive, faz referência a esses pontos aí. O que eles fizeram em Gênesis, lá do Dilúvio, e em Sodoma e Gomorra? É que lá em Gênesis, quando vai narrar a história da depravação de homem, ele entra na questão ali de que os anjos, os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. E que daí surgiu essa raça, vamos dizer assim, corrompida. Surgiram criaturas aí que não era a intenção de Deus que surgisse na Terra. O Dilúvio veio até como uma, vamos dizer, uma salvação para a humanidade do que era o propósito inicial de Deus. E aí Deus encerra no Dilúvio esses anjos e os encerra daí em prisão. E por isso que lá em Judas... Então os filhos dos homens, em Gênesis 6, que se unem às filhas... Não. Os filhos de Deus, em Gênesis 6, que se unem às filhas dos homens, seriam os tais anjos que Judas diz que foram presos por Deus. Exato. E os mesmos que Pedro lá diz que Jesus foi e pregou os espíritos em prisão na primeira epístola de Pedro. E em Sodoma e Gomorra, o que eles fizeram? Então, o que o texto ali nos deixa aparecer para a gente ali, né, quando nós encontramos essa citação em Judas, é que esse tipo de prática dos anjos passou a ser um... Vamos dizer assim, uma... Essa iniciativa deles passou quase que a ser um tipo de... De algo repetitivo na história. Tem uma mosquinha que vira aparecer na televisão aqui. Então, isso seria algo assim que tinha tendência de ser... Havia uma reincidência na história. E para que isso não acontecesse, é que Deus vai intervir, Deus vai tomar uma coisa... Então, os anjos foram presos quando? No dilúvio ou em Sodoma e Gomorra? Porque tem uma distância considerável entre uma coisa e outra, né? Então, o que o texto nos deixa a entender é que havia uma... Vamos dizer assim, havia um incentivo, havia um tipo de prática que depois ela vai se tornando exemplo. E esse exemplo é que Deus vem e encerra lá no dilúvio. Essa prática que você está falando, qual que é? Essa prática dos anjos de querer se unir às mulheres. Os anjos querem se unir às mulheres. E depois, o que a gente vai ter? E essa tendência, ela passa a ser quase que um modelo para que depois os seres humanos tivessem esse tipo de relação. O que acontece em Sodoma e Gomorra? Quando Abraão, a relação que ela foi para deixar claro, quando chega em Sodoma e Gomorra, o que acontece com os anjos? Os homens da cidade querem ter relação com os anjos. Então, parece que para eles é uma coisa normal. Essa busca de relação entre seres humanos e anjos passa a ser uma coisa assim... Então, os anjos de Sodoma sabiam que não eram os seres humanos que estavam na casa de Ló? Sim, eu creio sim. Eles sabiam que eram os seres celestes. Exato. E queriam repetir a experiência lá do passado. Do passado. E por isso, Sodoma e Gomorra é colocado ali nessa situação, nessa relação entre anjos e homens. Porque havia essa prática, realmente, esse interesse. E um anjo que não está gostando do que você está falando aí. Ah, bom. Depois, você vai esclarecer melhor isso tudo aí. Pastor Elias Soares e Moraes, o senhor acha que Judas 6 está se referindo a quem? Olha, eu não vou dizer no meu entendimento. No entendimento bíblico, né? Porque um dos pilares da Reforma é só a Escritura, né? Só a Escritura. E de acordo com a Bíblia Sagrada, Os anjos de Judas 6 Diz respeito àqueles que caíram com Satanás. São os mesmos da rebelião. Os mesmos da rebelião. Viram-se, cara. Mas se eles estão presos, quem são os demônios? É bem interessante essa questão. Porque ali em Judas 6, não diz que todos os anjos estão presos. Diz que os anjos estão presos. Porém, não diz que todos estão presos. Os que não estão presos, são os demônios. E os que estão presos, estão presos. E por que eles estão presos? A própria Epístola de Judas, que é um paralelo com a Epístola de 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, explica. Aos anjos que não guardaram o seu principado. A palavra grega ali é arhê. Posição de autoridade. A posição que foi conquistada, ou que Deus deu para eles. Aqueles que não permaneceram nessa posição de honra, na posição de autoridade, Deus os encerrou em cadeias eternas. Porque se nós entendermos que todos os anjos de Judas 6 ou da rebelião estão presos, eu usaria aqui a maiôntica socrática, respondendo a pergunta com outra pergunta. O que é que Satanás está fazendo perturbando a humanidade? Essa era a minha pergunta, José. Por que o principal passou, se todos os outros estão presos? Então, dizer que todos estão presos, nós excluímos o próprio Satanás. Certo. E a verdade é, de acordo com o texto sagrado, que ele não está preso. Ele está bem solto, inclusive Pedro diz, olha, vigiai, porque o vosso adversário anda bramando como leão, procurando, andem bem redor, melhor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, ele está muito solto. Então, o senhor não é amilenista. Eu sou pré-milenista, pós-pré-tribulacionista. Porque o amilenista crê que o diabo está preso. Pois é, mas a Bíblia... Não sei se ele é, mas ele estuda numa escola que, cuja denominação é, pelo menos nominalmente, amilenista, que é o nosso querido irmão Luiz Henrique Portela Faria, seminarista, terceiro anista, do seminário presbiteriano José Manuel da Conceição. Isso mesmo. Você é amilenista? Eu sou amilenista. Assim, é ou por enquanto é? Por enquanto sou, até que me prove o contrário. Se a Bíblia me mostrar o contrário, eu mudo por ser as escrituras. Então, quem são, para você, na sua opinião, por onde você sabe, porque depois você vai me ajudar a fazer pergunta, né, a questionar. Mas, na sua opinião, quem são os tais anjos lá de Judas 6? Olha, eu, em princípio, concordo com o meu irmão aqui. Pastor Elias. Pastor Elias. Porque, no contexto de Gênesis, eu não vejo uma entrada direta com relação a pensar que os anjos ali, que os filhos de Deus ali são anjos. Por outro lado, é possível harmonizar a ideia de serem anjos com outros textos, que não tiraria diretamente a harmonia bíblica disso. Então, eu tenho boas perguntas para fazer a ambos os pastores. Ah! É muito bom. Essa ideia de ter seminarista é muito bom. Legal. Você gosta lá do José Manuel da Conceição? Eu gosto. É um seminário internato, né? Tem aula de manhã a noite? Não. É um seminário que tem aula pela manhã e tem aula à noite para aqueles alunos que tendem a trabalhar durante o dia. Ah, tá. Então, ou é de manhã ou de noite. Isso. Só que tem também o alojamento, né? Esse alojamento é para aqueles alunos que têm uma certa distância, que não moram na cidade de São Paulo, necessariamente. Uma distância, se não me engano, de 50 quilômetros do seminário e que precisam morar para poder se locomover. É o meu caso. Eu fico, então, de segunda a sexta no alojamento, estudo no seminário e sábado e domingo estou em casa com a minha família. Que legal. E qual é a disciplina que você mais gosta? Eu gosto de exegese e sistemática. São as principais, assim. Eu sou professor de história, né? Então... Ah, você é professor de história? Eu sou professor de história. Ah, que bom. Você... Vou te dar uma dica, tá? Você está do lado de um livreiro. É... O pastor Elisa é uma livraria de primeiríssima grandeza. Opa. Primeiríssima grandeza. Livraria teológica. Teológica. E tem desconto para o seminarista. Olha, se não tiver desconto, não apareça lá. Tá certo. É muito bom. Onde que é a sua livraria, pastor? Na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. Inclusive, temos aqui também o livro Perguntas Difíceis de Responder, que é uma exegese de alguns temas bem problemáticos como esse, que nós procuramos trabalhar nesta obra aqui. Tá, joia. Volume 3. Muito bom. Tem a pergunta de um das seis aí? Não. Tem Gênesis 6.2. Ela ocupa 94 páginas do meu livro. O quê? É isso. Tá bom. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Quanto tempo eu tenho ainda? Tá. Flávio Alves da Silva, de Pernambuco, cidade de Saló. A interpretação para a qual não existe uma explicação teológica definitiva. Apenas deduções, suposições, algumas das tais bastante coerentes, em meio a outras tantas repletas de fantasmas. Se formos imaginar que os anjos citados em Judas 6 fizeram parte da grande rebelião no céu, surge a seguinte pergunta. Por que Lúcifer, que foi o autor de tudo isso, permaneceu solto? Por outro lado, afirmar que os ditos anjos foram os filhos de Deus descritos em Gênesis 6.2, penso que é forçar a barra. Não há argumento sustentável, teologicamente falando, que prove a materialização angelical no sentido de possuir sexualmente as filhas dos homens do período antediluviano. De modo que, pergunto aos debatedores, os senhores têm 100% de certeza quanto à identidade dos anjos defendidos pelos cavaleiros? O senhor tem? O senhor tem? Eu diria assim, se mandar, porque para a gente estudar a palavra de Deus, é claro que você vai formar todo um apanhado de textos e análises e coisas desse tipo. Eu tenho convicção, isso é uma convicção minha, de que a posição que eu estou defendendo é que esses anjos não são os anjos caídos com Satanás. Mas eu tenho convicção de que realmente é uma outra legião de anjos aí que o senhor está falando. Perfeito. O pastor Elias também tem convicção de que são os seguidores de Lúcifer. 100%. Ok, bom. Ótimo. Só eu e o seminarista temos o direito de ter dúvida aqui. É verdade. Não é verdade? O senhor tem dúvida. Todas. E eu também, mais algumas. Perfeito. Então teremos um ótimo e excelente debate. E o Flávio vai ter as respostas que ele procurou aqui. O Flávio de Saloá, lá em Pernambuco. Vamos lá. O Túlio de Oliveira, de Uberaba, em Minas Gerais. Anjos existem antes que as pessoas. E aí está o exemplo dado por Judas no verso 6 do seu livro. Judas compartilha exemplos de pessoas que já acreditavam e tinham confiança em Deus, mas abandonaram suas crenças em Deus. Judas se refere aos anjos caídos. Esses anjos que antes adoravam a Deus e viviam diante de Deus e serviam a Deus e agora estavam em rebelião contra Ele. Judas usa-os como exemplos para mostrar que as pessoas, para mostrar as pessoas, o que acontece com aqueles que eram os mais próximos a Deus e ao mesmo tempo com aqueles que já foram crentes e agora são apóstatas. Em oposição direta aos propósitos de Deus. Judas transmite que, se Deus prendeu esses anjos criados e que viviam no céu, ao mesmo tempo diante dEle, o que Ele fará para aqueles que uma vez creram nele, mas outros deixaram? Tudo bem, Túlio. Você explica por que Judas menciona os anjos. Mas a sua resposta serve para qualquer anjo. Por exemplo, podem ser os anjos que seduziram as mulheres, porque eles também seguiam a Deus, adoravam a Deus, certo, reverendo? Sim, com certeza. Pastor, pensando na... Eu já vou colocando algumas coisas sobre o pensamento, ok? É claro. Me chama a atenção Judas, versículo 5, quando Judas diz Quero, pois, lembrar-vos, embora vocês já estão cientes E aí ele começa falando, ele cita três coisas, o Judas cita Primeira coisa, que são cientes de que Deus tirou o povo do Egito E depois esse povo pecou contra Deus e não entrou na terra de Canaã A segunda coisa, ele cita os anjos que não guardaram o próprio domicílio e que Deus colocou em algemas eternas E a terceira coisa que ele vai citar, a Sodoma e Gomorra, que a semelhança dos anjos também fizeram a mesma coisa Bom, me chama a atenção que o versículo 5, quando Judas fala Quero lembrar-vos, embora já estais cientes Então era algo que era conhecido deles, para eles isso não era problema Para nós hoje discutimos a questão aqui da... Que anjos eram esses? Para nós isso aí é uma coisa assim bem polêmica Mas a impressão que nós temos quando lemos o texto é que Para quem Judas está escrevendo, realmente era algo conhecido Algo que eles não tinham dúvida quanto a isso E essa dúvida, ela não existiu Não só no meio dos judeus, nem na história da igreja, até o quinto século Essa dúvida sobre o fato de não serem anjos que tiveram relação com as mulheres em Gênesis Esses anjos que estão em algemas eternas Essa relação de Gênesis com Judas Ela só vai realmente ficar complicada a partir do quinto século, quando surge Agostinho Porque Agostinho vem com a teologia dele E Agostinho se deparou com a questão dos anjos não se casam, nem se dão em casamento E aí para tentar explicar como fazer uma relação disso Se os anjos se casam e nem se dão em casamento Então a gente não pode aceitar aquilo que até então era aceitado De que anjos tiveram relações com as mulheres conforme o texto de Gênesis E aí o Agostinho então cria na sua teologia uma nova visão E a partir daí é que vai surgir essas teorias de que os de Gênesis eram filhos de sete Com os filhos de Caim Essa interpretação não existia antes de Agostinho Não existia, isso vai surgir a partir de Agostinho Até Agostinho isso era algo aceito na igreja Até o século quinto, perfeitamente Se entendia que era um anjo sem problema algum Anjo que tinha relações com as mulheres E que aí Deus ensinou esses anjos em algemas eternas Isso só vai mudar a partir de Agostinho Quando ele tenta explicar a questão de anjos se casam, nem se dão em casamento A partir da teologia de Agostinho que isso vai ser reconstruído Isso tudo por quê? Nós vamos ter sempre aquilo que Eu penso que no decorrer do debate a gente vai acabar entrando A discussão de Judas trabalha com dois livros apócrifos aqui Que nós consideramos apócrifos Mas que, queira ou não, Judas trabalha com o livro de Enoque Com a assunção de Moisés Então são dois livros que a gente tem aí E que Judas trabalha com os livros apócrifos Que Judas usa? Ele fala de Enoque Do Enoque Quando ele cita esses anjos em algemas eternas Ele está se referindo a Enoque É o primeiro livro de Enoque E ele está tratando Quando ele fala logo mais ali de Moisés A discussão pelo corpo de Moisés com o Miguel Aí ele vai entrar nessa questão citando o livro da assunção de Moisés Então são dois livros apócrifos que Judas cita Por quê? Porque os livros apócrifos eram comuns no meio dos judeus Os judeus convivem com ele normalmente E isso conviveu até a reforma Aí eu pego um gancho que o pastor Elias colocou Quando aquela máxima da reforma Somente Ou só Só a escritura Que na verdade não foi a máxima da reforma Aquilo foi o Lutero que criou Essa máxima O Lutero começou a reforma Mas o problema todo foi o seguinte O Lutero foi quem traduziu Fez a versão para a língua alemã A primeira versão da Bíblia Até então o povo não tinha a Bíblia na mão Aí começa o seguinte O povo não tem a Bíblia na mão Agora o povo tem a Bíblia na mão Mas tem os livros apócrifos Que a igreja sempre trabalhou com eles E se baseava também neles e acompanhava Aí quando o povo agora pergunta Tem tanto livro apócrifo Porque tem tanto livro apócrifo Só a gente Quem está mais no campo da teologia sabe Que existem muitos livros apócrifos E aí ficou aquela pergunta E agora qual é o livro apócrifo Que a igreja pode trabalhar Pode pesquisar E qual o livro que a igreja não trabalha E no medo Essa máxima reforma Foi o medo do Lutero O medo do Lutero Do povo fazer confusões Então ele esquece a Bíblia Uma coisa Fica só com aqueles Que o concílio definiu como canônico Só a escritura Só aquele que o concílio definiu Que são canônicos Os demais por enquanto esquecem Só que foi feita uma máxima disso E até hoje a gente Antes de passar Passou para o pastor Elias E também para o similarista Luiz Que eu sei que eles querem Comentar a sua fala O senhor tem que esclarecer uma coisa Tá A igreja conviveu Fartamente e tranquilamente Com os livros apócrifos Bom Primeiro Quando o senhor fala Igreja que conviveu com o livro apócrifo Eram aqueles que tinham acesso Às escrituras Sagradas ou não Portanto não é a igreja São só os teólogos Porque a Bíblia não era disseminada Não é verdade? É só depois da imprensa Inventada Que a Bíblia passou a ser disseminada Até então a Bíblia era escrita à mão E ficava confinada aos mosteiros E quando muito Alguma catedral Segunda coisa Os livros apócrifos Com os quais Os eruditos conviviam São os sete que estão na Bíblia católica O livro de Enoque não está na Bíblia católica O livro de Assunção e Moisés não está na Bíblia católica Portanto eram livros apócrifos Até para os próprios católicos Eram livros espúrios Não era? Não O que que você... Primeiro É claro que depois de um determinado momento Nós vamos ter na igreja muito focado A Idade Média Principalmente o povo alienado A questão da Palavra de Deus Isso Mas antes mesmo da Idade Média Os líderes da igreja Os próprios judeus Os judeus convertidos Eles trabalhavam com os livros apócrifos Por quê? O que eu estou citando aqui de Judas O Judas cita dois livros apócrifos Para eles pesquisar Conhecer as histórias Como que Deus trabalhou Como que Deus fez Não era problema Mas o que que aconteceu? O problema que nós temos É que pós-reforma Até então Havia essa dúvida agora Ficamos a Idade Média Praticamente mil anos Aí vivendo naquela escuridão E aí quando chega a reforma A pergunta é assim agora O povo tem a Bíblia na mão O povo vai começar a consultar a Bíblia Mas e esses livros? O povo não sabe lidar com esses livros Eles não sabem quais são os apócrifos Que podem ser aceitos ou não Porque apócrifos são muitos Não são só os sete Que nós temos ali De diferença entre a versão protestante e católica O que nós temos ali São muitos livros apócrifos Que se conviviam com eles E aí o Lutero então Para tirar esse problema inicial Que seria do povo não saber discernir Então eles colocam essa máxima Só a estrutura Só uma pergunta bem objetiva Para o senhor Nós somos um programa de televisão O senhor tem que responder objetivamente O senhor é professor Reverendo Corremos o risco então De por causa da reforma Termos ficado sem informações vitais Para a nossa fé? Eu não creio que a reforma Não se fosse problema Mas eu acho que Há um exagero hoje Da ortodoxia Que acaba se fechando E não querendo enxergar Que a reforma Precisa ser repensada Nesse ponto Nós precisamos incluir os livros apócrifos? Não incluir Eles foram inspirados por nós Não, não incluir Mas eu acho que como fonte de pesquisa De informação Fonte de pesquisa Para teólogo Igual o senhor Que é professor de exegese Estou falando para o povo O povo ficou privado De alguma informação De Deus? Eu penso que não Aquilo que é essencial Para a salvação Nós temos Agora Para entendermos um texto Como a gente tem que se reportar A parte histórica A gente se reporta Até a literatura Não cristã Exato E para entender Judas A gente tem que se reportar Não tem como entender Os anjos em prisão Se a gente não se reportar O livro de anota Tudo bem Vamos ao pastor Elias Soares de Moraes Olha, pastor Herber Nós tivemos aqui Tantas afirmações Que eu levaria tempo Não conseguia anotar todas Mas a primeira coisa Que eu gostaria de deixar claro É que não tem como Nem do ponto de vista teológico E nem linguístico Harmonizarmos a passagem De Judas 6, 7 Com Gênesis 6, versículo 2 E versículo 4 Essa relação Ela é extremamente forçosa Porque em nenhum momento Judas 6, 7 Faz alusão Aos filhos de Deus Que estão ali Em Gênesis 6, 2 Segundo ponto Antes de fazermos Essa relação Eu acho que em primeiro lugar Precisa ficar provado De forma clara Do ponto linguístico E do ponto de vista linguístico Do ponto de vista do contexto E teológico Que os filhos de Deus De Gênesis 6, 2 São anjos caídos Se são anjos caídos A pergunta que se faz é a seguinte Como é que são filhos de Deus? Satanás é filho de Deus? Será que podemos chamar Satanás de filho de Deus? Então primeiro Precisa ser provado Que os filhos de Deus De Gênesis 6, 2 São anjos Então nós vamos começar A partir desse texto Bom, nós temos ali Em Gênesis 6, 2 Um texto bastante interessante Eu quero fazer aqui a leitura Gênesis 6, 2 Nós temos aqui a seguinte expressão Versículo de número 2 Versículo 1 E o versículo de número 2 Bom, o que nós temos aqui? A expressão hebraica Para filho de Deus É Bnei Ha Elohim Essa expressão está no plural Porque a palavra hebraica Para filho É bem Aqui nós temos Bnei Bnei Ha Que é o artigo definido Que está também no plural Por conta que o sujeito Que Elohim É a forma plural Então os filhos de Deus Muito bem Essa expressão Ela aparece algumas vezes na Bíblia Por exemplo Ela aparece em Gênesis 6, 2 Ela aparece em Gênesis 6, 4 Ela aparece também Em Jó capítulo 1, versículo 6 Aparece em Jó versículo 1 Em 2, 1 Aparece em Jó 38, 7 E depois com uma forma modificada Do hebraico Bnei Elim Bnei Elim Ela vai aparecer de novo em Salmo 29, 1 Em 89, 7 E com uma expressão aramaica Como Bnei Elim Que está em Daniel capítulo 3 Versículo de número 25 Então vamos analisar cada uma dessas passagens E ver se realmente a expressão Bnei Ha Elohim Encontrada em Gênesis 6, 2 E também no versículo 4 Se encaixa dentro do perfil Que o nosso amigo Pastor Nilson Fontenelle Acabou de apresentar Como é que nós determinamos Uma palavra grega Ou uma palavra hebraica Será que nós Damos um sentido Para essas Palavras De forma assim Arbitrária Porque Salvar Soteria Está escrito em tal lugar Então todos os lugares Que aparece Soteria É a salvação da alma Olha, pera um pouquinho Os hebreus Quando Moisés Chegou lá no Egito Eles cuidavam Que Moisés Queria salvá-los E a palavra Grega Grega Que aparece Como soteria É a mesma Que aparece também Em Efésios capítulo 2 Versículo 8 Pela graça Sois salvos Por meio da fé Ora, mas soteria Ali em Efésios 2, 8 É salvação Do ponto de vista espiritual Nós fomos resgatados Do poder das trevas E fomos transportados Por o reino do filho Do seu amor Mas será que é justamente Isso que Moisés Também queria fazer Ele no Egito Salvá-los E transportá-los Para o reino Do filho dele De amor de quem? Não Eles cuidavam Que Moisés Queria salvá-los No sentido de Libertá-los Do poder temporal E não do poder espiritual De Satanás Da mesma sorte Nós encontramos Em Jó 2, 9 Uma expressão Bastante interessante É alusiva A esposa de Jó Quando ela diz o seguinte Barer Elohim Vamut Barer Nós temos aí O Hav Sofi Que é uma gutural No final do verbo Que vem de Barach A raiz em Cal E esse verbo Barach Ele significa Abençoar Louvar E bem dizer Logo que essa mulher Diz Barer Elohim Que aí a forma plural De Deus Mas Vamut Ou Vav Ou Vav Mais O substantivo morte Então Abençoe Louva Bendiga A Deus E morre Ora Se ela disse Barer Elohim Vamut Louva E bendiga Abençoe A Deus E morre Porque os tradutores Traduziram como Amaldiçou A Deus E morre Eles não tinham que obedecer Rigorosamente O texto hebraico Por que que não obedeceram? Por causa do contexto Que se nós analisarmos O contexto Da palavra Desta mulher Dentro De tudo que está acontecendo Nós veremos Que ela não mandou Ele abençoar Mas amaldiçoar E qual é o nome Que se dar a esse fenômeno Do ponto de vista Hebraico? Chama-se Tikkun Soferim Tikkun é correção E soferim é a forma plural De sofer Que é escriba Logo Houve ali uma correção Dos escribas Porque os escribas Quando eles Tinha alguma fala Que atribuía A Deus Alguma palavra De blasfêmia Ou maldição Para não Incorrerem No erro Porque eles Respeitavam Profundamente O nome de Deus Por conta do terceiro Mandamento Não tomarás o nome Do Senhor Em vão E era uma reverência Por conta do nome De Deus O que é que eles faziam? Eles corrigiam No lugar de maldição Colocavam benção Ali no Pelo Sertrício Kalel Elohim Vamut Que Kalel Vem de Kalal Que é amaldiçoar Mas eles trocaram Kalel Por Barer Que vem de Barar Abençoar E bem dizer Mas na verdade O que ela quis dizer É amaldiçoa Deus e morre E quando os nossos tradutores Colocaram a palavra Amaldiçoa Deus e morre Eles foram felizes Porque obedeceram Rigorosamente O contexto bíblico E o contexto cultural Agora Vamos voltar Para Gênesis Capítulo 6 Versículo de número 2 O que é que vai determinar Que Bmei Há Elohim Seja anjos Ou sejam Seres humanos Até porque Nem dá tempo Porque essa discussão Eu fiquei debatendo Dois dias Com o professor E o debate não terminou Então não daria Para a gente ficar aqui Só esse tema Porque para mim Seis são dois temas Judas 6 é um tema E Gênesis 6 É outro tema Mas De certa forma Há uma relação Pelo menos do ponto de vista Do professor Então iremos discutir Ainda que em poucas palavras Então Gênesis 6 2 Como é que nós vamos Saber Qual a base Para dizer Então aqui são anjos Será que é por causa De Jó 1 6 Então vamos para Jó 1 6 Jó 1 6 2 1 e 38 7 Não tem como nós dizermos Que ali não sejam anjos Realmente Jó 1 6 2 1 e 38 7 São anjos Ora E no dia em que os filhos De Deus Vieram se apresentar Diante de Deus Veio também Satanás Ora Esse tipo de reunião De assembleia Nunca houve entre seres humanos Sim Mas sim na corte angelical Tanto no capítulo 1 Quanto no capítulo 2 Agora no capítulo 38 Deus faz uma reprimenda A fala de Jó E diz Quem é este Que sem entendimento Obscurece o conselho Com palavras Sem conhecimento Levanta-te como homem Eu te perguntarei E tu me responderás Quando eu lancei Os fundamentos da terra E quando as estrelas Da alva Juntos cantavam E os filhos de Deus Se alegravam Onde é que tu estava? Deus está se reportando A um acontecimento Que precede A criação do ser humano Portanto De acordo com o contexto Ali realmente Não pode ser ser humano E se nós analisarmos Daniel capítulo 3 Versículo 25 Ora Nabucodonosor Levantou uma grande estátua Que alguns Entendem que era Sua própria imagem Outros que era Marduk O Belmerodaki E as pessoas Que não se prostrassem Diante daquela imagem Seriam automaticamente Lançadas na fornalha de fogo Veja aqui Três jovens São lançados na fornalha de fogo E as pessoas Que os conduziram Até a fornalha Somente com o calor Do fogo Morreram Então Só que quando Nabucodonosor Olha para dentro Da fornalha Ele falou Opa, pera um pouquinho Não foram três Os jovens As pessoas que vocês lançaram Dentro da fornalha Eles disseram sim Porém eu vejo quatro E O quarto homem É semelhante a Bar Elahim Bar Expressão aramaica Para filho Elahim Que é a forma Aramaica Do Elohim Que também é Deus Que está no plural Tem como nós Colocarmos um outro Ser humano aí Visto que os Que os conduziram Morreram só com o calor Do fogo Como é que poderia ter Um ser humano ali Não teria como Agora vamos voltar Para Gênesis Capítulo 6 Versículo 2 Então Só para resolver Para o telespectador As referências em Jó E em Daniel São anjos Filhos de Deus São seres sobrenaturais São seres sobrenaturais Isso não tem como Você colocar o seu humano Não tem Não tem Não tem discussão Não tem discussão Porque o contexto Abona essa assertiva Então tá bom Então por que não pode ser Anjo também Em Gênesis 6 Por isso que nós vamos Analisar o contexto Então nós vimos Que é uma questão semântica É uma questão de interpretação E uma questão contextual Ele como professor de Gênesis E Gênesis sabe muito bem disso Né Que se nós tomarmos uma palavra Com apenas um significado Em todo o texto É igual a questão Que nós temos lá Com os sabatistas Né Eles dizem que o Shabat É um mandamento Perpétuo E a palavra perpétuo É Eolam Ao passo Que em grego Aionios Para sempre Mas será que é para sempre? A Páscoa também Era Eolam E a Páscoa também É para sempre A circuncisão Também era Eolam Então uma mesma palavra Não pode ter o mesmo sentido Em todo o texto O que vai determinar O sentido da palavra É um contexto Então nós vimos que Pelo contexto Bnei Ha Elohim Ou Bar Elahim Ou Bnei Elim São seres sobrenaturais Porém Em Gênesis Nós vamos procurar Identificar um elemento Sobrenatural Dentro do texto Bom Capítulo de número 4 Vai apresentar A genealogia de Caim São todos seres humanos Capítulo de número 5 A genealogia de 7 Capítulo de Vamos deixar o 6 O capítulo de número 7 Nós temos a questão Do dilúvio E as pessoas Os seres humanos Que foram mortos Pelas águas do dilúvio Capítulo de número 8 Dilúvio Capítulo de número 9 Dilúvio E sai da arca Oito seres humanos Capítulo 10 Vai falar Da distribuição das terras Seres humanos Então não temos Como colocar Um anjo ali Naquele texto Não há como São apenas Seres humanos Posso fazer uma pergunta? Pode Posso também Então faz você Que eu sei que a pergunta é a mesma Se são Se não cabem seres Celestes em Gênesis 6 Por que que o texto Se refere Aos filhos Dessa união Esquisita Entre os filhos de Deus E as filhas dos homens Como seres especiais Justamente O termo Filho de Deus Até hoje É um termo Técnico E específico Para designar Pessoas De um comportamento Piedoso Por exemplo Então vereis novamente A diferença entre O justo e o ímpio Os que servem a Deus E os que não servem Nós Somos Educados Por Deus Como filhos de Deus Filhos de adoção Existem Três Três expressões Que podem designar Filhos Na Bíblia Existem filhos Por criação Existem filhos Por eleição Existem filhos Por adoção Filhos por criação Tudo que foi criado por Deus Os seres humanos São filhos de Deus Do ponto de vista Da criação São filhos de Deus Aí alguém pode levantar O seguinte questionamento Onde no Antigo Testamento Alguém é chamado De filho de Deus Aí eu tenho Adão Adão é chamado De filho de Deus Lá em Lucas capítulo 3 Versículo 38 Ah, mas está em Lucas Sim Mas ele não passou pela cruz E quando é feita Essa reportagem Adão Está na genealogia Que começa em Adão A genealogia de Lucas Começa com Adão Ao passo que a genealogia De Mateus Começa com Abraão Então Adão É chamado de filho de Deus E em Deuteronômio 14 1 Israel também é chamado De filho de Deus Oséias 1 10 Também são chamados De filho de Deus E nós somos chamados De filhos de Deus Filhos por adoção Então são seres humanos Piedosos Que viveram naquela época Que são designados Como filhos de Deus E as filhas dos homens Como falam ali As criaturas As pessoas do mundo Não tem esse tipo de jargão Tem Justamente são aquelas Que não vivem Aqueles que não vivem Na presença de Deus Mas o senhor não responde A minha pergunta Qual? Os filhos dessa união O resultado da união Entre os filhos de Deus E as filhas dos homens Diz Gênesis 6 Como é que fala lá, pastor? São Valentes Os homens São homens Antiguidade Por que que só O resultado da união Das duas genealogias Produziu Seres de renome Pela descrição de Gênesis 6 São seres meio estranhos Assim Meio Heróis Heróis O pastor gostaria De acrescentar alguma coisa Nessa fala? Eu quero Colocar alguns pontos Muito bem Olha, se Estes Que a gente chama de gigantes Mas na verdade A palavra gigante Não aparece ali No texto hebraico A palavra que aparece É nefilim E a palavra nefilim Do hebraico Vem de nafal E nafal Significa os caídos Pessoas moralmente caídas Pessoas moralmente caídas Mas o texto Parece que exalta Isso, então Mas não são gigantes Agora de onde veio A expressão gigante Inclusive eu quero me reportar Aos apócrifos e pseudepígrafos Aos quais o pastor fez alusão Que eles tem uma origem E a origem desses textos Estão na septuaginta Muitos deles Com exceção desse de Judas Desse de Enoque Que está no apócrifo e pseudepígrafo Da Bíblia Inclusive eu tenho lá Volume 1, Volume 2 Que eu vejo lá na minha loja Os apócrifos e pseudepígrafos Da Bíblia, né? Mas a boa parte dos livros apócrifos Inclusive estes Aludidos pelo professor Que constam Na Bíblia católica Vieram da septuaginta Vieram da septuaginta Então como é que Foi cunhado o termo gigante? Da septuaginta Que é gigante De gigas Que aparece No texto de Números Capítulo 13 Versículo de Números 33 Que quando os espias Chegaram na terra Eles disseram Olha, nós vimos ali Os filhos de Anak Nós vimos também Os amalequitas E os filhos de Anak Eram homens De grande estatura Eram os Descendentes De Nefilim Os descendentes De Nefilim Então o que Que eles associaram? Visto que eles disseram Olha, olhando nós Para eles Nós parecíamos Que nós éramos um gafanhoto E eles também Quando olharam para nós Nos viam como um gafanhoto Ora Qual é a dedução Que os tradutores tiveram Dessa assertiva De que essas pessoas Eram pessoas De um tamanho avantajado Logo Gigantes Então padronizou-se Interpretar Não por causa do hebraico Mas por causa da septuaginta Que esses seres Eram seres fabulosos Eram seres gigantescos Porque o mesmo termo Vocábulo hebraico Que aparece Lá em Números 13 33 Também é o que aparece Em Gênesis capítulo 2 Versículo 6 E versículo de número 4 Agora para respondermos Objetivamente a sua questão Pastor Eber Não é a partir deste relacionamento Que surge O Nefilim Mas se nós lermos Por exemplo O versículo de número 4 Nós veremos aqui o seguinte No versículo de número 4 Do mesmo texto Hebraico É de Gênesis 6 De Gênesis 6 O número é tão pequenininho Aqui Encontrei Aqui está escrito o seguinte Veja só Veja só E havia Nefilins naqueles dias Já havia Nefilins naqueles dias E Nós temos aí uma conjunção Nesse caso Aditiva E também Depois Quando os filhos de Deus Entraram as filhas dos homens Ah tá Então Os tais Nefilins Essas criaturas estranhas Existiam E depois Continuaram existindo Simplesmente Nesse ponto O senhor concorda com ele Não é Hebraico O senhor defendeu Esse ponto de vista Naquele debate Só que eu vejo assim Aquilo que eu Coloquei Na primeira Exposição Que essa prática Estava se tornando Uma prática corrente Desses anjos E aí Vai chegar o momento Já havia E eles vão Nos dias de Noé Fazer essa mesma prática Aí Deus vem E intervém com o Dilúvio Porque passou a se tornar Algum rei corrente Na prática deles Agora eu queria Posso já Colocar Depois eu quero trabalhar Legal Eu achei assim Com todo respeito Eu achei que você expôs Citou o Hebraico Os textos todos lá do Antigo Eu acho que você explicou O texto do Daniel De Jota Toda essa questão Eu só não consigo entender A sua base É pra você me dizer Que o texto de Gênesis 6 Não tem nada a ver com os outros Você usa a questão do contexto Bom, se eu for falar No aspecto da Herminêutica Eu tenho o contexto próximo E tenho o contexto remoto Ou o contexto amplo Eu desprezar O que a palavra Filho de Deus Ou lá no Hebraico Que eu pronunciaria Benay Elohim Não pronuncia exatamente Como é isso Mas é portuguesado A questão aí De você colocar Que o texto de Gênesis O texto de Gênesis Ele difere dos demais Por causa do contexto próximo Que nós temos ali Os capítulos próximos de Gênesis Eu estaria desprezando O contexto remoto Que aí Daniel Que Jó E os demais Me dão base Pra afirmar Que são filhos de Deus Que na sua própria exposição Você mesmo mostrou Que o texto de Jó E o texto Os capítulos que vem depois Mostram mesmo Que são filhos de Deus Que são anjos Aí eu não entendo Não conseguia assim Fazer a relação Por que que você Então tenta dizer Que o texto de Gênesis A palavra sendo a mesma A expressão sendo a mesma Por causa do contexto De Gênesis Ele não pode ser Os demais Porque aí eu não posso Ficar preso Só ao contexto próximo Eu tenho que me ater O contexto remoto E a palavra Ela é usada Pra filhos de Deus Ela é usada Pra anjos No antigo testamento Pois eu Desculpe Eu tenho que chamar Um intervalo Você vai no próximo bloco Você vai explicar isso Mas só pra traduzir Aqui pro telespectador Que possivelmente Não esteja entendendo Que eu tenho dois teólogos Aqui Que esquecem Que o telespectador Não sabe hebraico Eu não sei também Né Presta atenção A expressão Filhos de Deus Em Gênesis É a mesma Que aparece em Daniel E também em Jó E segundo o próprio Pastor Elias Que não concorda Que sejam anjos Em Gênesis Em Jó E Daniel Ele mesmo disse São anjos Então por que Que só em Gênesis Que não pode Muito bem Pastor Nilson Fontenelle Tem algumas observações Sobre a fala Do Pastor Elias Sintetiza Para o Pastor Elias Para ele responder E também O nosso querido Subinarista Vai fazer as ponderações As observações Eu estava colocando Ali essa questão Eu discordo Da posição do Pastor Elias Porque uma vez Que no contexto Que a gente chama Contexto amplo Não é menêutico Que não é se ficar Preso só A quem está ali Do lado do texto Para o telespectador Entender Contexto Dentro do contexto Foi o ponto Que o Pastor Elias colocou Tem que entender Aquele texto de Gênesis Dentro do contexto dele E aí ele citou Vários capítulos Para que a gente entenda Que ele estava tratando de homens Só que aí A minha discordância Entrou primeiro No seguinte Se o argumento Dele De que o contexto É que define Ele está trabalhando Com um contexto Que nós chamamos Contexto próximo O que está ali Em torno do Gênesis 6 Só que Na hermenêutica Nós aprendemos Que existe o contexto Amplo Inclusive o contexto Todo gramatical E o contexto Todo gramatical Do Antigo Testamento Me reporta A ver que esses Filhos de Deus São anjos Então eu não posso Simplesmente pegar O contexto Próximo ali De Gênesis 6 E usar Só fala de homens Então só pode ser homem Não está tratando de anjo Ainda mais considerando O texto de Judas 6 Que na verdade Seria o foco Principal do debate O que ele fala lá Ele diz E aos anjos Que não guardaram O seu estado original O seu principado Como o pastor mesmo Colocou A ideia de principado De domínio De uma autoridade Alguma hierarquia Que eles tinham Que Deus colocou Eles quiseram Ser algo além Daquilo que Deus Eles tinha dado Deus colocou Os anjos Em determinada posição E o homem Diante de Deus Vamos dizer assim Em termos de valores O homem representa Uma outra importância Diante de Deus Os anjos não se contentaram Com o domínio Que Deus tinha dado A posição Que Deus lhe deu E eles quiseram Contaminar o homem Para ocupar A posição do homem E aí o texto diz A semelhança De Sodoma e Gomorra Seguindo após Outra carne Se eu tentar Fazer uma relação Desse texto Com o texto de Gênesis E tentar dizer Que são homens Que são filhos de sete Eu não entendo Essa ideia De como que é Seguindo após Outra carne Abandonar O seu próprio Hierarquia O seu próprio domínio Qual foi o domínio Hierarquico Que os filhos de sete Pelo que eu entendi A visão do pastor Qual foi o domínio Hierarquico Que os filhos de sete Teriam O que os filhos De Caim Teriam abandonado O pastor Elias Não faz Nenhuma ligação Entre Judas 6 E Gênesis 6 O senhor é que fez Então Judas 6 Fala que o anjo Abandonou O estado original E Seguiu após Outra carne E Quis Não respeitou A hierarquia Abandonou A posição De autoridade dele Não tem nada A ver com Gênesis 6 O senhor é que Faça uma relação Dos dois Só que aí Eu estou colocando Dessa visão Eu fazendo essa relação Então Vamos lá Eu fazendo essa relação Entre Judas e Gênesis 6 Eu não entendo Como que eu posso Dissociar e dizer Olha São histórias diferentes São contextos diferentes Porque pra mim Está dizendo a mesma coisa A posição Que esses anjos Deixaram E que Se introduziram As filhas dos homens O que Judas Está me falando É a mesma coisa E o Judas Inclusive Está se reportando A anjos Como eu falei Falando de conhecimento Que eles tinham Da história E os anjos Abandonaram O seu próprio domicílio Seguiram Após outra carne Que é o que aconteceu Em Gênesis 6 A relação é clara Ele está falando De abandonar E seguir Até por sinal Um bom outra coisa Colocar aqui Ele fala Após outra carne E o outro E o outro ali É o Eteros No grego Que não é O Alusac É a ideia de igual Mas aí é de O que eu quero É que quando ele Está falando ali Seguindo após Outra carne Em Gênesis 6 Em Judas 6 Ele está se reportando Que não é Não é um ser humano Buscando um ser humano Mas que sim Um anjo Um anjo ali Vamos dizer Com características Que eu creio Que tinham até materiais Esse anjo Agora buscando Uma outra carne Que é a carne do ser humano É como se eu faço A carne do homem A carne dos animais São carnes diferentes Vou pedir para o seminarista Luiz Ele vai ler Judas 6 6 e 7 Judas Verso 6 e 7 E aí o pastor Elias Vai explicar Por que que ele entende Que os anjos De Judas 6 São os que seguiram Satanás Lúcifer Na queda original Porque só teve uma Queda de anjos Só teve uma Segundo o pastor Elias E a maior parte Da cristandade Já o pastor Nilson Fontenelle Entende que Há duas quedas Angelicais Uma de Lúcifer Que gerou os demônios E Uma outra Que é essa De Gênesis 6 Em que os anjos Coabitaram com as mulheres E esses anjos Safados Foram presos E é deles Que Judas Safadão Então leia o texto Por favor Luiz E há anjos Os que não guardaram Seu estado original Mas abandonaram Seu próprio domicílio Ele tendo guardado Sob trevas Em algemas eternas Para o juízo Do grande dia Como Sodoma E Gomorra E as cidades Circunvizinhas Que havendo se entregado A prostituição Como aqueles Seguindo após Outra carne São postas Para exemplo De fogo eterno Sofrendo punição Passou Muito bem Só que antes De nós considerarmos Judas 6 e 7 Que se nós Eu preciso dar as respostas As indagações Feitas pelo professor Como é que eu consegui Dizer que lá em Gênesis 6 Não são anjos Mas os outros são anjos Sim Justamente por conta do contexto Então veja só Nós vamos analisar o contexto Nós vimos que no contexto De Jó 1,6 2,1 38,7 Daniel 3,25 Não tem como a gente colocar um ser humano São seres sobrenaturais Atuando ali naquele momento E que são chamados na nossa versão de filhos de Deus Filhos de Deus Que em hebraico Ou em grego Então vamos lá Por que não é? Porque no capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 9 Capítulo 10 Capítulo 11 Capítulo 12 Não encontramos seres sobrenaturais Seres angélicos Desde o capítulo 4 Até o capítulo 12 Não existe como nós colocarmos Ao passo que ali nós temos O contexto para anjos Agora vamos analisar As passagens de De Gênesis 6 Gênesis então começa dizendo o seguinte Versículo 2 Viram os filhos de Deus Que as filhas dos homens eram formosas E tomaram para si mulheres De todas as que escolheram Em primeiro lugar A expressão hebraica Que para tomar uma mulher Nunca é para um relacionamento promíscuo Nunca é para algo incestuoso Para uma licenciosidade Em todo o texto hebraico Ou 99,9 Das passagens em que ocorrem Essa expressão Tomar uma mulher Significa casamento Ilícito Como aquele ordenado por Deus Em Gênesis 1,28 E também no capítulo 2 Versículo de número 24 É tomar esposa Tomar uma esposa Eles se casaram Como que eu poderia dizer Eles se relacionaram Legalmente E nós estamos tratando E nós estamos tratando de anjos caídos Rebeldes diante de Deus É o que o Senhor está tratando Aqui não pode ser anjos caídos Agora vamos continuar o texto Eles tomaram essas esposas Versículo 3 Vamos ver se nós encontramos aqui Se esses Eu digo tomar uma esposa São os filhos de Deus Não os anjos Vamos ver se aqui Nós podemos colocar um anjo Aqui do versículo 3 Até o capítulo 7 Vamos lá Versículo de número 3 Diz o seguinte Então disse o Senhor Não contenderá o meu espírito Para sempre com o Com o anjo Com o homem Com o homem Versículo de número 5 E viu o Senhor Que a maldade Do anjo Não Do homem Versículo 6 Então arrependeu-se o Senhor De haver feito quem O homem Versículo de número 7 E disse o Senhor Destruirei de sobre a face da terra Quem O homem que criei Desde O homem de novo Porque me arrependo De os haver feito Versículo de número 8 Fala de Noé Versículo de número 12 E viu Deus a terra E eis que ela estava corrompida Porque toda a carne Havia corrompido O seu caminho Versículo 13 O fim de toda a carne É vindo Versículo 17 Olha Porque eis que eu trago Um dilúvio De água Sobre a terra Para desfazer Toda a carne Que a espiritou Então em momento algum Nós podemos colocar Dentro desse contexto Um ser humano Um anjo Mas sempre Um ser humano Não há como colocarmos um anjo Perfeito Discordo Como o debate Não Como assim você discorde Deixa eu só completar Então o pensamento Então o que acontece A palavra A expressão Binei É a mesma coisa que acontece Com outras palavras Inclusive eu estou Aqui num debate Bem interessante Com alguns irmãos de outra fé Onde eles dizem Eu vou repetir tudo o que eu já disse Porque eu expliquei o porquê Desse contexto Eu não entendi Sinceramente Não me convenceu Por exemplo O senhor acha que o sábado Não tem nada a ver com isso Não não O texto Ah então O texto lá O texto que nós estamos discutindo Eu disse Se fosse sincero Não me convenceu A questão do contexto Pois é O senhor Justamente disse Que eu quero apresentar Não mas aí Nós vamos ficar Porque senão Não vai conseguir O mesmo ponto O contexto remoto Para o pastor O contexto imediato Para o pastor Elias É suficiente Para o pastor Nilson Não é É questão de opinião O telespectador Entendeu Justamente Tipo o pastor Elias Falou que em Jó E em Daniel Filhos de Deus Só pode ser anjo Mas em Gênesis Não Porque Gênesis Não usa essa expressão Nesse sentido Tudo bem Questão de opinião O telespectador Vai julgar Justamente Agora só para a gente fechar O senhor citou aqui Por exemplo Livros Apócteos A Septuaginta A Septuaginta A língua exegetica Não é Uma obra Que algum exegeta Possa lançar a mão dela Para fazer exegese De texto Do Antigo Testamento Até porque o Antigo Testamento Foi escrito originalmente Na língua hebraica Algumas partes em Aramaico E a Septuaginta Diga-se de passagem Era somente o Pentateuco O Pentateuco É a parte mais Mais fidedigna Do texto da Septuaginta Porque a Septuaginta Ela tem vários erros Interpolações Paráfrase Deixa eu só concluir Mas eu quero argumentar Você está colocando informações Que não Paráfrase Sinceramente Pode parecer que tem encontro Mas não era isso Depois o senhor vai ter Esse momento Eu gostaria Eu não interrompi Em momento algum Eu percebi que o senhor É uma pessoa bastante equilibrada E o senhor Com certeza Mas eu gostaria Mas o senhor coloca Bastante argumento Que dá volta A volta A volta Mas não está chegando No ponto É porque eu sou prolixo Entendeu É prolixidade Exiguidade é um problema Então veja só A própria O próprio texto Que o senhor citou Da Septuaginta Não concorda Com essa fala Não é da Septuaginta Não é ela A responsável Porque o pastor Está usando como argumento Por que eu estou rebatendo Porque está usando como argumento Para rebater as minhas ideias Quando eu cito o livro de Enoque A Septuaginta Ela não é a causa do livro de Enoque O livro de Enoque já existia O livro de Enoque Sempre caminhou paralelo A Septuaginta A Septuaginta Foi apenas a tradução Do livro de Enoque Sem ser pela versão Da Septuaginta Com certeza O livro de Enoque Você encontrou Nas descobertas Da caverna de Curran Agora Você tem pelo menos Sete Sete encontrados Do livro de Enoque Em hebraico Essa versão Eu não lembro Agora a versão Mas o que nós tínhamos É uma versão etíope A primeira versão Diferente daquela Que está na Septuaginta O livro de Enoque A versão conhecida Sempre foi a versão etíope Agora nas cavernas de Curran Se descobriu mais Sete exemplares Do livro de Enoque Que confirmam a versão etíope E a etíope Não tem nada a ver Com a Septuaginta Deixa eu Eu posso Eu posso Por favor Pode? Mas como eu gosto Eu também Então é que Eu me interrompi A sua fala Mas é que Pelo que eu estou vendo A Septuaginta Não serve de referência Então Como foi citado Livros antigos Como esse livro Apócrifo De Enoque A Septuaginta Os tradutores Quando traduziram Gênesis 6.2 Você sabe como foi Que eles traduziram? Que é uma tradução do grego Aqueles judeus Hebraíse Sabe como que eles traduziram? A expressão Bnei Hailorim Eles traduziram assim Rói Ruiói Tuteu Os filhos de Deus E no versículo 4 Rói Ruiói Tuteu E em Jó 1.6 E 2.1 Você sabe como foi? Rói Anguelói Tuteu Significa os anjos de Deus Então em Jó Eles traduziram como anjos Em Gênesis como anjos Anguelói Em Gênesis como filhos E em Jó Mas isso é uma interpretação Não é uma tradução Justamente Justamente Que surgiu 300 anos É só para título de esclarecimento Não para fazer exegese Mas a título de esclarecimento Que nesta época O que eu quero me reportar É que já Porque ele disse que Até o século V O entendimento comuníssimo É que Gênesis 6.2 Eram anjos Isso Perdoem-me Não é verdadeiro Porque já 300 anos Antes de Cristo Os tradutores Da Septuaginta Que diga-se de passagem Não é um texto Para se fazer exegese Mas como ele tem O seu valor histórico Eles já entendiam Que Gênesis 6.2 Não eram anjos Porque senão Teriam traduzido Gênesis 6.2 Como Rói Anguelói Tuteu E não Eles não entenderam O que significava Então foi do jeito Que está Filhos de Deus E acabou Como que eu estou querendo Apoiar a minha assertiva A minha fala Uma palavra hebraica Ou grega Ela nunca deve ser Determinante no texto É o contexto Que vai dar o significado Para aquela palavra Qualquer exegeta Que fizer o contrário Ele não fará Uma exegese Ele fará Uma exegese Porque ele vai Forçar o texto Dizer o que ele quer E não o que o contexto Está dizendo Como é o caso De Jó 2.9 Mas afirmar A questão do contexto Eu ainda estou Batendo nessa tecla Todo o contexto Do Antigo Testamento O próprio pastor afirmou Os textos lá pra frente Eles afirmam Que filho de Deus O termo hebraico Eles colocam A ideia de anjo Eu não entendo Essa ideia Do contexto em Gênesis Por que? Eu volto a afirmar Ainda mais no texto Que o pastor estava lendo Me deu mais argumento Quando falo ali Olha O texto que o pastor A gente só fala de homens E o homem De repente começou Carne, carne, carne Toda carne onde é espírito Se nós estamos discutindo Inclusive os animais Se nós estamos discutindo Que é o meu ponto Que eu defendo Que esses anjos Tiveram relações com mulheres E geraram uma outra Então houve uma outra carne Por que que Deus Deixou de falar homem E passou a falar carne? Por que? Então eu colocaria Dentro da minha defesa Que o próprio contexto Próximo aí Não ainda pensando Em um contexto remoto Que me dá a base Pra afirmar que filho de Deus É anjo Mas o próprio texto Próximo Ele me mostra Que o homem Estava tendo problemas E que de repente Houve um problema Com a carne humana Que o próprio Deus Vem dizer da carne Carne, carne, carne E vou destruir toda a carne E o rei espírito Perfeito A questão do contexto Fica por conta Do telespectador Julgar quem tem razão Nós vamos chegar A um acordo Suas questões Queridos seminaristas Eu vou fazer para os dois Um pouquinho para cada Óbvio Primeiro para o senhor Muito bem O senhor lembrou Que a tradução Da Septuaginta Ela é muito boa No Pentateuco Ela é melhor Enquanto que nos outros livros Ela tem mais dificuldade A Septuaginta Ela tem sérios problemas De interpretação De acréscimos De paráfras De interpolações E de falsas interpretações E o senhor usou A Septuaginta Para defender A diferença entre Jó e Gênesis Que é justamente A dificuldade Com relação A Eu não estou usando Eu estou usando o texto hebraico A Septuaginta Eu falei já que ele citou Livros apócrifos Até a Septuaginta Que contém livros apócrifos Os apócrifos Não entendiam desse jeito Mas não eu usando a Septuaginta Sim Porque o nosso texto Citando a diferença De Angeloid para Da hora Eu vou concluir Para ser rápido Até na minha posição Porque uma vez Uma vez que uma Usa a expressão Para homens E a outra Usa a expressão Para anjos Ela pode sofrer Essa interpolação Como o senhor Me está dizendo Esse é o primeiro ponto Segundo Eu acho Que nós devemos considerar Gênesis 3 também Uma vez que Um anjo aparece Ele toma um corpo Ainda que de um animal E ele se relaciona Ainda que Um relacionamento Aqui de conversa Com os seres humanos Então Se é possível Que um anjo Tome um corpo E se relacione Moralmente Conversa Por que não seria possível Que um anjo Também tomasse um corpo Ou fizesse um corpo E se relacionasse sexualmente E terceiro por fim O livro de Judas Ele faz referência Ao livro de Enoque O sétimo Depois de Adão Que é um livro Apócrifo Nós acreditamos Nossa regra de hermenêutica Que por ele fazer referência A um livro apócrifo Ele Naquela expressão Ele inspira Aquilo que o Enoque disse Ele está querendo dizer o seguinte Ratificando Não é por estar No livro apócrifo Que não seja verdadeiro Exatamente Aquela parte é verdadeira Aquela específica Exatamente Então se é assim E o livro de Enoque Eu tive a oportunidade de ler Ele fala realmente De anjos Que tiveram relacionamento Com homens Por que não considerar Esse argumento também Os três pontos Para o senhor Que defende Ao outro lado Um relacionamento informal Não existia isso Irmão Relacionamento informal Era resolvido na pedra Não era Ninguém tinha Não tinha ficar Naquela época Mas tinha múltiplas mulheres Mas se a gente tiver Tinha várias esposas Isso Tudo bem Mas se a gente Era um esposo Você tinha que sustentar Mas se entender Que o Jesus de Noé Está falando Uma corrupção Da raça humana Então não havia Nesse sentido Exatamente Ok Tá bem E uma última Para ele também Por favor Quando No primeiro argumento Que o senhor usou Quando falou De Sodoma e Gomorra Que inclusive Judas faz referência Como é que Havendo um dilúvio Morre todas as pessoas Só fica a família de Noé Essa prática Continua a ponto De chegar em Gomorra Se não havia Quem passasse isso Se só sobrou O povo de Deus Haha Boa Essa ideia De trazer o seminarista Foi porra Começa com o senhor Que falou menos O bloco anterior Tá E depois o pastor Eleza responde Ao meu querido Seminarista Luiz Henrique Vai voltar Bom, bem A sua recordação A ênfase do Agostinho E essa questão Da Aí ele pergunta Você Eu só Sarei um adendo Só uma coisa rápida Quando você foi do Enoque A questão daquela parte Que foi citada É inspirada Eu penso que a gente Tem que estudar A parte que está ali Mas você tem que entender O contexto Daquilo que foi colocado ali Se ele citou Enoque Não basta só aquela parte De Enoque Eu tenho que entender O contexto Que estava aquilo Para entender melhor A questão do Agostinho É Aí é um problema Muito Assim claro De interpretação De homenêutica E de exegese As pessoas normalmente Se concentram Ali você tem Mateus, Marcos Lucas Que a gente conhece Como evangelho sinótico Você tem que fazer A leitura em conjunto Você pega O dos evangelhos E ele diz Olha, Jesus está dizendo Assim na tradução do evangelista No céu não se casa E não se dão em casamento São como os anjos Ótimo Aí Daí se entendeu Que anjo não casa E por isso No céu O ser humano Não vai casar Porque são como anjos No céu Que não se casam Se você caminhar Para os demais evangelistas O que você vai perceber Eu acho que é o Lucas Que cita na frente Que agora Que ele detalha essa questão É o Lucas Ele detalha essa questão Ele diz o seguinte Ele diz Olha Ele diz Porque a discussão É o seguinte Os saduceus Estão querendo saber Sobre ressurreição O problema mesmo é A ser mulher Vai estar casada Ou não Eles querem provar Para Jesus Que não existe ressurreição Se existe Com quem Ela vai casar E aí O que que fala lá Ele diz Olha Os que são dignos Por alcançar A ressurreição Jesus diz Eles não podem mais morrer Estou parafraseando aqui Mas a ideia está lá É não podem mais morrer Pois são iguais Aos anjos do céu Ou seja O texto lá Ele está me dizendo O que que nós vamos ser Iguais aos anjos do céu O fato de não morrermos mais Então a resposta de Jesus Ali que quer alcançar A ressurreição Não pode mais morrer Nisso que nós somos Iguais aos anjos Não na questão do casamento Só que o Mateus Ele resumiu Assim A ideia Se a gente ler Só o texto O Mateus Dá a impressão Que nós somos Iguais aos anjos Mas o fato de não se casar Mas ele está falando Que nós somos iguais No sentido Deixa eu esclarecer Para o telespectador E para os debatedores Nós já fizemos um tema Exatamente sobre isso Vai ter sexo no céu Ou não O pastor Nilson Esteve aqui E explicou Durante toda A duração do programa Isso que ele acabou De resumir Tá Então O texto de Lucas Não diz nem que sim Nem que não Mas Explica o que que Jesus Quis dizer com Vocês vão ser igual Os anjos que estão nos céus Perfeito Agora Agora Eu tenho pouquíssimos minutos Para terminar o programa O pastor Elias Responde a pergunta Do meu querido Luiz Henrique Muito bem Nós estamos Ele fez uma citação De Gênesis 3 Em Gênesis 3 Nós não temos uma questão De um anjo Tendo relacionamento Com a mulher Nós temos uma serpente E aí no caso É uma incorporação Porque o próprio Satanás Estava nesta serpente No caso do nosso irmão Ele tem um anjo Se relacionando com a mulher Que são duas coisas Totalmente distintas E a própria Bíblia Diz lá em Apocalipse Que Satanás É a antiga serpente Chamada o diabo Então nós temos Uma incorporação Tanto é verdade Que nós temos a incorporação Do próprio Satanás Nesta serpente Que quem falou ali Foi a serpente Que estava ali agindo É a própria serpente Então houve uma incorporação O que mostra a questão Dos demônios Quando ele se incorpora Que o próprio Satanás Se incorporou Num animal Nós vamos ver os animais Os demônios Por exemplo Que saíram Daquela legião Que saiu do demônio Alvigadareno Entrando nos porcos E temos o próprio Satanás Entrando numa serpente Então é um caso atípico Não serve como parâmetro Para a gente fazer Esse tipo de avaliação Segundo ponto Para nós entrarmos Na palavra propriamente dita Eu não quero ficar Nessa questão de contexto Porque eu já expliquei Com muita clareza Eu vou para a questão de Judas Mostrando agora Que Judas Nada tem a ver Com o O que está sendo discutido Eu vou aqui usar O novo testamento Interlinear Analítico Texto majoritário Com aparato crítico E nós vamos para O texto de Judas 6 Analisar essa questão Se eu tiver aí Pelo menos uns 5 minutos Dá para a gente Tem menos Menos Ih meu Deus Olha só Em primeiro lugar Judas Ele começa A escrever a sua epístola Para tratar de soteriologia Mas ele vê um problema Emergente Que é para tratar Do problema De heresia Que estavam sendo Introduzidas na igreja Ele precisava combater E as pessoas Que estavam Introduzindo a esta heresia Elas tem os nomes Na verdade Judas Não dá nome a elas Ele usa o artigo Indefinido E o chama de No versículo 4 Olha Tines antropoi Tines antropoi Significa Alguns Homens Que aqui no caso Está no plural Existem alguns homens E esse alguns homens Ele vai Apresentar as práticas Desses homens Então a primeira prática Desses tais homens Que são apresentados Aqui em Judas Em Judas 6 Ele diz o seguinte Alguns homens Que se introduziram Aqui no meio de vocês Eles fazem o seguinte Olha Alguns homens Há muito tempo Ordenados para esta Condenação Se infiltraram Em vosso meio Eles são Primeiro Ímpios Pervertem a graça de Deus Transformando em licenciosidade E renegando o único Soberano Deus E nosso Senhor Jesus Cristo Primeiro exemplo Que ele dá Um exemplo de rebelião Segundo Melhor De rebelião Segundo De licenciosidade E terceiro De promiscuidade Então existem Três pecados Gravíssimos Que caracterizam A conduta Destes homens Eles são Rebeldes Segundo Eles são licenciosos Portanto Praticam muita promiscuidade E terceiro Eles são incrédulos E depois De uma ordem inversa Para mostrar Para a igreja Que aqueles homens Não ficariam Sem punição Ele usa Três exemplos Veteros Testamentários E ele começa A partir do versículo De número 5 No versículo 5 Ele começa Dizendo aqui O seguinte Olha só Que curioso Aqui no versículo De número 5 Ele diz o seguinte Meu desejo É fazer-vos lembrar O que já Ficasse sabendo Definitivamente O que ele quer fazer lembrar A prática angelical Não O que aconteceu Com esses seres Que ele vai apresentar Agora É fazer-vos lembrar E que já ficasse sabendo Definitivamente Que o Senhor Tendo libertado O povo Da terra Do Egito Então esse lembrar Está diretamente ligado A esse problema Da libertação Da terra Do Egito Que isso era muito Comum para eles Do povo Da terra Do Egito Numa segunda oportunidade Destruiu os que não creram Qual era a prática Daqueles homens? Incredulidade Aqui os egípcios Os hebreus Foram destruídos Por causa da incredulidade Versículo 6 E Agora nós temos aqui Uma conjunção Aditiva Que dá sequência Do texto Mas vai falar De uma outra situação O primeiro exemplo São os hebreus Que foram destruídos Agora tem um segundo exemplo De punição E os anjos Que não perseveraram O domínio Que lhes pertencia Mas abandonaram O seu próprio domicílio Ele mantém presos Concorrentes eternas E nas trevas Para o juízo Do grande dia Esse texto Está se reportando Aqueles anjos Lá de Apocalipse Capítulo 12 Versículo 3 Que se rebeliaram Outra prática Daqueles homens ímpios Rebelião E esses anjos também Se rebelaram Contra Deus Versículo 7 Como também Ou semelhantemente Também sucedeu Com Sodoma E Gomorra E as cidades Circunvizinhas Agindo Agindo de maneiras Semelhantes Aos tais De quem falo Aos tais São os Pines Antropói Do versículo De número 4 Aí nós vamos ver Uma repetição Que nós deveríamos Nos ater no texto Por isso Porque eu ia trabalhar O texto grego Por quê? A palavra tutós O pronome demonstrativo Masculino Plural Ele vai aparecer Cerca de 7 vezes Indicando sempre Que esse tutós Estes Refere-se Simplesmente Aos homens Do versículo de número 4 Porque do versículo 4 Até o versículo 7 Nós temos o que chamamos Em língua portuguesa De parêntese Vamos fazer um tema Sobre Judas 7 Não tem problema nenhum O único problema Que eu tenho É falta de tempo Acabou o tempo Você já sabe O contato dos convidados De hoje Está no site Vejam só Se quiser tirar dúvidas De grego De hebraico De exegese De história De apócrifo De tudo que você quiser Use e abuse Eles estão recebendo Um cachê Que eles não precisam Trabalhar Para o resto da vida Vão responder Eu vou ter muito prazer E alegria Te espero Lá na Grat Para você Que fica com a gente Que fica com a Rita E a paz E a graça de Jesus Nos veremos No próximo Vejam só E a paz